O Sub-20 do Tricolor treinou na tarde de ontem no campo da UFES e a gente foi conferir de perto como está a preparação para as próximas competições. Nesta temporada, além do objetivo principal, o acesso para a elite do futebol do Rio Grande do Norte, o Baraonas também terá pela frente o Campeonato Estadual Sub-20. A gente está vindo aí muito forte para chegar no Sub-20 e buscar o tão sonhado a Copinha, se Deus quiser. E a expectativa da segunda divisão é as melhores possíveis, botar o Baraonas onde ele merece estar que nunca devia ter saído. Treinando com o elenco do Leão está Gabriel, que conhece bem a disputa. Ele foi campeão estadual Sub-20 pelo Alecrim e também disputou a Copa São Paulo pelo time natalense. Experiência muito boa, né? Que eu tive com o Alecrim em São Paulo. Foi campeão estadual Sub-20 ano passado. É muito bom para o currículo e estou aqui no Baraonas para acrescentar, para poder almejar passos grandes. E se Deus quiser a gente conseguir engrenar uma copinha, quem sabe, né? O Baraonas vem treinando desde fevereiro e lapidando os jogadores para a competição Sub-20. A ideia é que boa parte do elenco da segunda divisão seja formada por esses atletas, além de contratações pontuais. Um elenco bom. O professor está fazendo um bom trabalho com a garotada. Eu creio que vão colher bons frutos, até para a subida para o profissional da segunda divisão. No momento, como o treino ainda está curto, a gente está dividindo por partes. Na pré-temporada, com alto volume, a gente tem a parte de preparação física, tem a parte técnica, a parte tática, bolas paradas. Mas como o volume de treino está sendo pouco, normalmente essas quatro partes só estão usando duas. Está muito concentrada a parte técnica e tática. Como o tempo está pouco, está basicamente resumido a isso.